Trocar o lado de vez em quando, já que do jeito que está hoje o Brasil está muito penso, né? Então, claro que o natural do Brasil é procurar fazer essa bola chegar no Neymar, passar pelo Neymar. E quando ele fica todo parado pelo lado esquerdo, por lá já tem o Marcelo, por lá já tem realmente hoje uma qualidade melhor para chegar de aproximação. Se ele ficar lá, vai ficar mais escancarado ainda isso. Então, se ele vier para cá um pouquinho, de repente você consegue fazer uma troca um pouco mais, não mais equilibrada em termos de, não vai chegar próximo, mas pelo menos vai equilibrar um pouquinho mais, né? Você vai aumentar um pouquinho a participação. E nesse momento, Munique Danelo, o Kleber, o auxiliar do Tite, pega os coletes e aí acho que vai começar a distribuição dos coletes. Enquanto a gente está vendo a imagem aqui do bobinho, o Neymar está saindo mancando, hein? O Neymar está saindo, o Neymar está saindo. Não é aquela mancada de falar que quebrou a perna, mas ele sai manquitolando bastante ali no pé direito. Atenção, hein? Atenção porque o Neymar está saindo do treinamento acompanhado ali pelo Bruno Maziotti. Ontem a gente viu que ele colocou uma foto nas mídias sociais fazendo um tratamento no pé direito. E foi passado pela assessoria da CBF que não foi algo relacionado à fratura dele, mas que era uma recuperação normal. Ele já tinha mancado no jogo lá contra a Suíça, saiu mancando e chegaram a falar que não era nada preocupante. Mas o Neymar sai do treinamento. Nesse momento ele vai lá para a espreguiçadeira dele, a espreguiçadeira de número 10 que fica ali atrás. A nossa repórter cinematográfica Carolina Albuquerque, nesse momento, tenta pegar a imagem do Neymar. Está aqui atrás, porque tem esse andame aqui, esse negócio elétrico aqui. Então o negócio está complicado, o Neymar está sendo atendido nesse momento fora do treinamento, Monique.